Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberta Cerny aqui. Vamos dar continuidade a ler o livro Sombras do Recife, a presença dela, volume 1. Estamos no capítulo 13, parte 3. O capítulo 3 eu divido em três partes. E assim, a gente já sabe que o Cristiano está encontrando com a Beatriz na igreja e para ele a vida está sendo maravilhosa, mas tem coisas que vão acontecer nesse capítulo ainda e a gente vai ver agora, né? Então parte 3, o capítulo 13 do Cristiano. Duas semanas antes da chegada das majestades, o rapaz teve uma grata surpresa. Fazia pelo menos um mês que Hélio não aparecia e de repente Cristiano viu o primo entrar impetuoso na loja, todos sorrisos. Hélio atravessou o recinto, olhos postos no caixeiro. Venha cá! Puxou-o pela manga na direção da porta. O caixeiro lançou um olhar mudo a Diógenes e este fez um gesto de tudo bem, pode ir com ele. Do lado de fora da loja, Hélio continuou a puxá-lo na direção dos safaris perto da igreja. Ali havia alguns bancos de madeira. Posso saber do que se trata? Cristiano já estava esbaforido pela caminhada rápida do amigo. Venha! Vamos nos sentar ali. Hélio apontou para um banco de praça. Estava tudo decorado com fitas verdes e amarelas em arcos elegantes e festivos. O sol se escondia no clima ameno do final de tarde. Sentaram-se e Cristiano voltou-se para o primo. Diga! Estava bastante curioso para saber o motivo de tudo aquilo. Hélio sorriu travessi. Sabe por acaso o que eu tenho aqui? Colocou a mão no bolso da casaca moderna e tirou um belo envelope tembrado dobrado ao meio. Desdobrou, desfazendo o vinco e então entregou a Cristiano. Desconfiado e curioso, o rapaz abriu o envelope lá dentro e encontrou um convite. A Associação Comercial Beneficiente tem a honra em convidá-lo para o grande baile oferecido às majestades D. Pedro II e Imperatriz Tereza Cristina, ocorrendo aos 22 dias do mês de dezembro, no novo edifício D. Pedro II. Traje de gala. Repondesse-vou-plé. O rapaz levantou os olhos do papel timbrado e olhou então o envelope, endereçado ao Sr. Cristiano Alencar. Mas como? Hélio gargalhou. A gata borralheira é um dos meus contos de fadas prediletos. Levantou o dedo. Pode passar toda noite dançando. Não exige sua volta para casa à meia-noite em ponto. Cristiano encarava mudo, sem rir. Hélio revirou os olhos. Certo, certo. Usei minhas influências para incluí-lo no evento. Consegui este convite. Você vai se divertir um pouco e ver a sua garota. Nunca o assunto fora trazido a baila antes e era até bastante estranho aquela conversa sobre Beatriz. Então Cristiano viu a oportunidade de perguntar algo por meses atravessado na garganta. Hélio, você indicou a loja de Diógenes ao Visconde de Suassuna, não foi? Sabia que eu iria até a casa dele para entregar o pedido. Hélio deu uma piscadinha rindo baixinho. Por que? Cristiano estava curioso. Hélio puxou a cigarreira de ouro do bolso e sacou de lá um cigarro. Ofereceu ao jovem que recusou. Dando de ombros, o rapaz acendeu o cigarro e soltou uma baforada elegante. O Visconde estava sem fornecedores de tecidos para trajes de gala e me perguntou uma boa loja no Recife. Indiquei a melhor, é claro. Cristiano fitava incrédulo. Aquilo ainda estava mal explicado. Hélio suspirou de forma afetada. Pensei em ajudá-lo a chegar perto daquela jovem encantadora. Fiz errado? Parecia um pouco alarmado. Foi um ato altruísta, eu juro. Sabia já de meu interesse na filha dele? Hephaestus encarou o filho com franqueza, bem dentro daqueles olhos bovinos e mansos. Nunca confessaria que o estava seguindo desde sempre, acompanhando seus passos e progressos com a jovem Viscondeça. Quase deixou transparecer o desprezo pela ingenuidade do moço. Esse idiota era mesmo o sangue do seu sangue? Meu jovem tolo. Apenas um cego não perceberia isso. Estava sério a dizer essas palavras duras. Cristiano ficou surpreso e envergonhado. Estranhou a mudança do tom do voz do amigo. Parecia cheio de ressentimento, frieza. Mas Hephaestus logo deu um sorriso charmoso, desfazendo de pronto a má impressão. Somos primos. Quis ajudá-lo a dar um empurrãozinho. Balançou em tão animado o convite. E isso aqui faz parte. Pois o Visconde estará lá na festa com a filha. Eu vejo uma oportunidade aqui. Cristiano sentiu o rosto ficar vermelho. Iria com certeza ao cais do porto ver a chegada do imperador. Como todo o resto da população recifense. Mas nunca cogitara poder estar na mesma sala que suas majestades. Ou usara se imaginar dançando com Beatriz em público. Não tenho roupa elegante o suficiente para usar na ocasião. Assim. Apenas o meu terno de crepe de seda preto. Não falei sobre a gata borralheira ser um dos meus contos de fadas prediletos. Hélio gargalhou. Vou lhe emprestar. Não. Vou presenteá-lo com um traje de gala completo. Eu já o tenho, na verdade. Mas Cristiano esqueceu na hora o estranhamento de alguns minutos atrás. Você é bondoso demais, cara amigo. Primo. Hélio enfatizou. Apenas prometo a dançar a noite toda com a jovem Viscondeça. Cristiano exultava. Dançaremos sim. Pode apostar. No ímpeto, segura a mão de Hélio. Agradeço tanto por isso. Hélio parecia embaraçado. Bobagens. Desvencilhou-se da mão do Cristiano. Faço isto porque quero vê-lo feliz. Aproveitando seu tempo ao lado da mulher amada. Cristiano o encarou. Olhos arregalados. A mulher amada. Uma frase quase banal. Mas trazendo a verdade absoluta. De fato ele amava. E isso, constatado naquele momento, quase tirou seu fôlego. Preciso. Preciso voltar para a loja. Levantou-se de súbito envergonhado. Hélio deu um meio sorriso. Claro que precisa. Estou atrapalhando as suas vendas. Não, não é isso. Cristiano tentou consertar a grosseria. É isso que falaste. Fez-me pensar a respeito. Você está certa. Eu a amo. Hélio sorriu. Isso é bom. Muito bom. E? E o quê? Pelo amor de Deus. Que palerma. Pensou Efesto. O que peretei de fazer, meu caro primo? Hélio o questionou com franqueza e impaciente. Sei sobre o Visconde Japão. Sei sobre o Visconde. Já possuir um candidato à mão da menina. Irá deixá-la para outro homem? Ou baixou a cabeça fitando-a entre os filhos. Vai ser o amante dela em segredo? Entrar na casa quando o marido não estiver? Para possuí-la de segunda mão? Cristiano ficou furioso ao ouvir isso. E se voltou para agredir Hélio. Mas algo nos olhos do primo impediu. Pare. Ele disse com a voz imperiosa. Você não quer me bater. Sente-se. Cristiano se viu a contra gosto, seguindo o comando de Hélio. Não sabia o porquê de estar obedecendo. Apenas não conseguia evitar. Encontre-a. Hélio deu uma tragada no cigarro, falando com casualidade. Beije-a e tudo mais. E um conselho. Fuja daqui com ela. Vão para bem longe de Recife. Se quiser, eu consigo passagens para a Europa, onde poderão começar a nova vida. O rapaz estava atônito. Aquilo era inesperado. Faria isto por nós? Claro que sim, Hélio sorriu. Faço qualquer coisa para a sua felicidade. Faço qualquer coisa para vê-lo bem longe daqui. Era o pensamento na cabeça de Hefesto. Quanto mais distante o filho estivesse, mais fácil seria evitar a cabeleira de saber da existência de um liminar ainda no casulo. E maior a probabilidade de Cristiano envelhecer e morrer sem despertar a maldição. Aquele namoro proibido vier a calhar. Se para isso ele tivesse de bancar a fuga do casal, bem, faria isso com o maior prazer. Mas aquele rapaz precisava tomar logo esta decisão. Proponha a fuga a ela. Ou melhor, Hélio parecia inspirado, case-se com ela em segredo. Poderão fugir para o Rio de Janeiro por um tempo e depois tomar um navio para a Europa. E nunca mais o viscão de sua assuniria impedir o amor de vocês. Cristiano estava absurdo em cada palavra. A Europa era um novo mundo sem preconceitos provincianos como os de Recife. Lá, ele e Beatriz poderiam ser felizes. Construir a vida e uma família com filhos. Se Hélio os ajudasse, fale com ela o mais rápido que puder. Hélio aconselhou. Nem a deixe titubear. Beije até ela perder o fôlego. Sabe bem como fazer isso. Comprometa-a. Não dê outra opção a ela a não ser casar com você. Se ousar. Como disse, Cristiano estava envolvido demais nas palavras de Hélio. Elas fluiam. Coleavam igual serpentes. Penetrando na mente e corpo dele. Queimando-o. Se ousar o quê? A possua. Seduz-a pra sua cama. Ela aproximou a cabeça dela de Cristiano falando com lentidão. Enquanto quase hipnotizava com a intensidade do olhar. A uma donzela deflorada não restam muitas opções. O rapaz estava paralisado diante do primo e amigo. Deveria esmurrá-lo por essas palavras indecentes a respeito de sua amada. Mas havia algo o impedindo. Mal conseguia se mexer. O respirar livre. Sob a influência das palavras murmuradas. Parecia envoltos em uma bolha. Um vácuo de vontade. Quase sentia frio, mesmo sob o calor de Recife. Ao invés de se revoltar contra o sugerido. Ele se sentiu mais e mais inclinado a fazer tudo o que era proposto. Balançou a cabeça tentando desanuviar os pensamentos. Não sei se devo fazer isto. Conseguiu a muito custo articular. As palavras saíram engroladas. Como dentro de um sonho lúcido. Você é bem poderoso para conseguir lutar contra o meu domínio. Não é verdade, seu imbecil? Hã? Mais uma vez parecia escutar algo desagradável saindo dos lábios de Hélio. Mas ele espelhava a inocência. Não falei nada, meu caro primo. Apenas o que disse. Puro e simples. Encontre-a. Proponha casamento. Eu os ajudarei a fugir. Que tal a sua cidade do interior por um tempo? É o mínimo a oferecer diante de toda uma vida sem um pai. Se o meu tio abandonou a própria sorte. Eu, seu primo legítimo. Jamais o farei. De repente, Cristiano se sentiu outra vez livre para respirar e pensar por si só. O frio passara. O calor da tarde, nublada, voltava a aquecer-lhe a pele. Suspirou aliviado. Preciso voltar para a loja, senão o senhor Diógenes irá reclamar bastante. Hélio abriu o mais belo dos sorrisos. Então, vamos. Guarde este convite com cuidado, meu caro primo. Se nossos planos derem certo, no Natal você estará com a sua dama nos braços alçando. Imagine quais surpresas maravilhosas 1860 não terá reservado para vocês. Cristiano recolheu o envelope timbrado. A família real ficaria no Recife por cerca de um mês. Então, ainda teriam tempo. Tempo para conversar com Beatriz e convencê-la. Tempo para planejar a fuga e o futuro. Aquela conversa, de fato, acontecera. Quando e como ele ficara tão certo a respeito de que deveriam fugir para a Europa, levando Beatriz consigo. O pior, pensando bem, isto fazia um sentido assombroso. Caminhou junto a Hélio até a loja. Lá chegando, o amigo comprou uma peça inteira da seda mais cara. Sem sequer escolher a cor. Diógenes nada disse, feliz pela venda lucrativa. Quando o cliente saiu, ele se voltou para Cristiano. Esse rapaz parece meio louco, mas sempre compra tão bem e sem regatear. Bateu no bolso, fazendo tilintar algumas moedas. Uma boa comissão para você, meu melhor vendedor. O caixeiro fez uma mesura zombeteira e sorriu para o patrão. Gostava de recife, gostava de trabalhar na loja. Pensar que, em breve, iria embora o deixou apreensivo. Mas faria qualquer coisa para ficar com Beatriz. Mesmo desistir de sua vida até então. Bom, gente, a gente terminou o capítulo 13. E o próximo capítulo será o capítulo 14 e o capítulo 15. Vai dar para a gente ler a parte 1 do capítulo 14 inteiro e o capítulo 15 uma parte. Por conta do tempo mesmo, que a gente tem pouco. Bom, gente, a gente terminou de ler o capítulo 13, as três partes do capítulo 13. E agora vamos ler o capítulo 14 e uma parte do capítulo 15, que ele é um pouco extenso. Toda vez que você tem um capítulo com Cristiano, o capítulo vai ser maior. Porque, afinal de contas, essa é a história da vida dele, né? Então, a gente tem que, às vezes, dividir por conta do tempo, né? Assim, lembrando, quem quiser, pode nos seguir nas redes sociais. Tem o canal do YouTube, tem o meu Instagram, que é arroba sombras do Recife. Vocês podem me seguir por lá. Eu tenho o maior prazer de conversar com vocês. Os vídeos estão sendo upados tanto no Instagram como no YouTube, né? E eu faço chamadas nos meus perfis também, na fanpage do Facebook. E chamadas no Twitter. Então, muito obrigada pela presença. Até a próxima. Fiquem todos em casa bem protegidos. E a gente se vê. Tchau!